A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a conversar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração A coração se apronta pra recomeçar A coração esquece esse medo de amar de novo A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a conversar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração A coração se apronta pra recomeçar A coração esquece esse medo de amar de novo A coração esquece esse medo de amar de novo A coração se apronta pra recomeçar A coração esquece esse medo de amar de novo A coração esquece esse medo de amar de novo A coração se apronta pra recomeçar